Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Olha, onde eu me encontro aqui nesse lugar, nesse recinto aqui, olhe. Aí vocês já imaginam o local, olha, que é. Olha, vou levar vocês até aqui para vocês imaginarem aonde eu me encontro. Eu estou usando uns produtos aqui maravilhosos, da Truz, importado, olha para isso, das deusas, viu? Esses produtos que vocês vão ver aqui, eu vou mostrar depois a belezura, né? Que é, então vocês já imaginaram onde eu me encontro aqui nesse lugar? Olhe para isso, né? Olhe para este espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Em espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Espera aí, professora, vai lá de tudo. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Será que ela gostou do resultado, gente? Gente do céu, olha para aqui, as minhas unhas, vocês imaginam, vocês veem onde eu me encontro com aquelas unhas ali, né? Com aquelas luvas bonitas ali, olha para hoje, eu me mereço, porque a Jó fez minha unha. Siga ela no Instagram, aqui, de Feira de Santana, Jó, ela faz as unhas maravilhosas, né? E está aí as minhas unhas, unhas feitas por elas, dos pés e das mãos. Já mostrei aí para vocês, né? O antes e depois. Gente do céu! E o salão da Amélias, está aqui, olha, no Castro Alves, na entrada aqui, que é Pedro Américo de Brito, número 80. Você vê em Feira de Santana, pode vir aqui, neste salão aqui, olha. Ela fez aqui o meu cabelo, chique das galáxias. Olha, gente, o meu cabelo, chique das galáxias. Ela fez, ela deu uma hidratação, um botox, depois ela hidratou, tonalizou, né? E deu um corte. Olha para isso que linda que está o meu cabelo. Pois é, gente, não é nada ruim. Não é nada ruim. Olha para isso que lindo, que corte lindo, dos anos 60 aí, ó. Vige, gente do céu, olha que lindo. Pois é, está aí a belezura da roça, do Delfino Bahia. Olha que belezura que está, certo? E ali, aqui, você sabe quem me promoveu aqui? Pois é, minha filhota, Thalita, ela me fez essa promoção para mim aí, ó. Muito bonito. Olha para isso, como ficou linda. Linda de viver, gente, para viver. Lindo para viver eternamente. Olha para isso, olha para isso, gente. Olha para isso. Não sei se está saindo. Será que está? Então, pessoal, só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Por essas mãos maravilhosas que vocês têm proporcionado para a autoestima dos seres humanos aqui na Terra. Isso vamos dar as molheradas, né? De Feira de Santana, Bahia. Pode? Agora vamos ver as mãos de fada dessa mulher. Olha para isso. Então, ela está no Instagram, né? Como a Amélia, essa aqui em Feira de Santana. Viu? Vá no Instagram dela aí. Procure ela, que ela faz coisas lindas nos seus cabelos. Bota. Faz aí o que você diz. Obrigada, coisa linda. O que você faz no cabelo das mulheres? Bota aí. Tudo, gente, que vocês precisarem de alongamento, tratamento e mechas bem para cá, viu? Isso. E o que mais? Micro pigmento da coisa de sobrancelha, maquiagem, tudo. Salão é completo. Então, gente, não falta nada nesse lugar. Uhul! Obrigada, Deus! Maravilhoso! Obrigada.